O dia em que eu saí de casa Por onde você for eu sigo com meu pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Amém